Vem, Zézio, vem! 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 Vai, Áfia! Estica, encolhe! Estica, encolhe! Vai! Papai! Oi! Papai, para! Sabe, Zézio, vai! Papai, eu vou te parar! Você quer parar? Sim! Põe o pé no chão! Vai, Zézio! Vem escorregar aqui, vem! Vem, eu estou filmando! Olha, Zézio! Vem! Mas vem, filho, vem! Então vamos embora, vamos para casa! Não! Então vamos para casa! A gente não quer! Vai, papai! Vem, ajuda aqui! Vai, pega! O Zézio é mais novo que você e desce! Vem, desce! Desce aí! Não! Desce devagar! Me ajuda, papai! Deixa o Zézio vir logo então! Vem, Zézio! Vem, Áfia! Vem! Eu te seguro aqui embaixo! Papai, me ajuda! Vem! Me ajuda! Vem, eu pego você! Vem! Eu te seguro! Vem logo, vem! Não! Vem, pai! Vem! Desce! Não, não, não! Papai, ajuda! Você me ajuda! Papai! Papai! Papai!